Ouvir falar que tu ainda fala de mim Mas eu não me importo por isso que eu vivo assim tão só Sabe hoje eu não quero me envolver com quem só vive de momento Pétalas ao vento, morte ao sentimento, yeah Hoje eu me aposento do amor Deixo de lado, entrega o universo Mas hoje eu me despeço dessa dor Um ano atrás você me prometeu o mundo inteiro Mas o ponteiro do relógio cansou de contar O tempo que eu perdi nunca mais vai voltar Tu pode ser linda e ainda me fazer bem Mas eu não tô disposto, o oposto é o melhor que tem pra mim E assim no meio do caminho eu encontro outras Mas nada que cure o que tem dentro de mim É que eu nunca fui de ter recaída Mas se por acaso acontecer me perdoa Mesmo que dou eu não posso te encontrar Antes que um dia a vida me leve Quero viver de tudo que me eleve Tipo fumar na praia ou nas ruas de paredes Fugindo da maldade que persegue Meia-noite você me liga pedindo mais Meia-noite você me liga pedindo mais Louco demais, eu prefiro assim Longe demais, é melhor assim Antes que um dia a vida me leve Quero viver de tudo que me eleve Tipo fumar na praia ou nas ruas de paredes Fugindo da maldade que persegue Antes que um dia a vida me leve Quero viver de tudo que me eleve Tipo fumar na praia ou nas ruas de paredes Fugindo da maldade que persegue Two Hannah to the Praia ou nas ruas de paredes Fugindo da maldade que persegue Tipo fumar na praia ou nas ruas de paredes Fugindo da maldade que persegue